Apresentação Zeca Marques E depois, peça licença ao patrão E abandone o balcão Venha beber também E depois E depois, peça licença ao patrão E abandone o balcão Venha beber também Estou festejando um grande dia E felicidade para mim E torceu mais Por isso, faço questão Que os amigos venham beber comigo Em homenagem ao fim de tanto E todo o meu sofrimento E de todos os tormentos Que eu tive ultimamente Bebam, eu pago toda a despesa Me ajude a festejar O fim da minha tristeza Bebam, eu pago toda a despesa Me ajude a festejar O fim da minha tristeza Garçom, põe a bebida na mesa Eu pago toda a despesa Não cobre nada a ninguém Valei, garçom Garçom, põe a bebida na mesa Eu pago toda a despesa Não cobre nada a ninguém E depois, peça licença ao patrão E abandone o balcão Venha beber também Venha beber também E depois, peça licença ao patrão E abandone o balcão Venha beber também Sabe por que, pretinho? Estou festejar Estou festejando um grande dia De felicidade para mim Por isso, faço questão que os amigos Venham beber comigo Em homenagem ao fim De todo o meu sofrimento E de todos os tormentos Que eu tive ultimamente Bebam, eu pago toda a despesa Me ajude a festejar O fim da minha tristeza Bebam, eu pago toda a despesa Me ajude a festejar O fim da minha tristeza Bebam, eu pago toda a despesa Me ajude a festejar O fim da minha tristeza Eu vou aproveitar esse mim maior que o senhor fez aí Chega aí pra cantar um samba lá da Bahia também Rosa, morena, quem sabe pode vir junto Onde vai morena rosa, com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa, morena, morena Onde vai morena rosa, com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa, morena, morena rosa Rosa, morena, o samba está esperando, esperando Pra te ver, deixa de lado essa pose de lembrosa Ana Rosa, vem me ver, deixa de lado essa pose Vem, vem, samba, vem, samba, que o pessoal tá cansado de esperar Oi, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Rosa, morena, aí sim Onde vai morena rosa, com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa, morena, morena rosa Rosa, morena, o samba está esperando, esperando pra te ver Deixa de lado essa pose de lembrosa Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem, samba, que o pessoal tá cansado de esperar Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Faz um tomão pra mim, rosa Faz um tomão pra mim, rosa Toma aí, ó Esse negócio onde foi, Morena rosa? E aí? O negócio agora tá diferente A mulher sai pra gandar e o... E o nós otário ficamos em casa Eu não fico em casa, eu também não Não sei nem onde é minha casa direito Aí, Luiz Ailão gravou assim Toninho Nascimento e Alceu Maio Olha que moral, hein? Querendo ganhar um autoral no início do programa A audiência tá alta Foi pro samba da Portela Ou não sei onde é que está Ela agora anda na dela Já trocaram de lugar O ioiô só na janela Esperando que iaiá voltar Cadê iaiá, ioiô? Cadê iaiá? Foi pro samba da Portela Ou não sei onde é que está Pro Império não voar Ela agora anda na dela Já trocaram de lugar O ioiô só na janela Esperando que iaiá voltar Iaiá Jogou fora a roupa velha E atentou O modo de se pentear Ela Diz 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 Que já não é nenhuma amélia Muito menos É camélia Pra cair do galho E se machucar E ai A cansou Do velho forno E da cozinha E hoje caminha Pra onde o vento sofrá Quando a formiga Bota as asinhas de fora Ela aprende a ir embora E nunca mais Sabe voltar Nunca mais sabe voltar Quando a formiga Bota as asinhas de fora Ela aprende a ir embora E nunca mais Sabe voltar Cadê iaiá, ioiô? Cadê iaiá? Foi pro samba da Portela Ou não sei onde é que está Ela agora anda na dela Já trocaram de lugar O ioiô só na janela Esperando Iaiá Voltar Iaiá Jogou fora a roupa velha E até mudou O modo de se pentear Diz que já não é nenhuma amélia Muito menos É camélia Pra cair do galho E se machucar Iaiá Cansou Do velho forno E da cozinha E hoje caminha Pra onde o vento soprar Dá pra madureira Quando a formiga Bota as asinhas de fora Ela aprende a ir embora E nunca mais Sabe voltar Quando a formiga Bota as asinhas de fora Ela aprende a ir embora E nunca mais Sabe voltar Qual o seu mais negócio De ioiô que foi embora Me lembrou um samba aqui De uma ingrata mulher Mais uma Mais uma sem vergonha Que foi embora assim Faz um fá maior aí compadre Que perigo Todo lugar que ela mora Mandam ela embora Com razão Vamos sambaligo Todo lugar que ela chega A danada da negra É a paulista ela Arranca a confusão Que mulher Que mulher Que mulher Que mulher Que mulher Que mulher Só me traz preocupação Mas que mulher Que mulher Que mulher Que mulher Que mulher Que mulher Só me traz preocupação Eu disse mas todo lugar Todo lugar que ela mora Mandam ela embora Com razão Todo lugar que ela chega, a dar na da chega, arranja confusão que mulher que mulher só me traz preocupação que mulher que mulher só me traz preocupação segue nesse Fá Maior, segue nesse Fá Maior, agora já era segue aí, segue aí, Fá Maior, Fá Maior e se animou, segue aí seguiu nesse aí eu não quero saber e mandou bonito aí eu mandou foi embora da porté dizendo que o samba lá no império que é bom ai meu Deus do céu vinha doce companheira se mandou de madureira se mandou de madureira seja o que Deus quiser vou morar em Jair vai meu Deus do céu vinha doce companheira se mandou de madureira se mandou de madureira seja o que Deus quiser é o nosso papo musical agora que é melhor né vamos lá vamos lá é Tupiniquim é Guaraná é de Cunga Zumba é Zumbi brilhão de Minas Grão Pará velho bichico bom de navegar comendo poeira no sertão chora o sertanejo violão é Dona Marlene e seu José água de bebê e de benzer passo de garrincha pra Pelé terra boa pra plantar café pão de açúcar Cristo redentou eu quero morar em Salvador pátria amada meu amor e meu Deus abençoou não quero ver sofrer ó pátria mãe gentil as crianças do Brasil chega o político e mete pau chega a policia e é ladrão chega fevereiro é carnaval fim do sofrimento é ilusão bota a mão no bolso que vai mal sem dinheiro pra comprar o pão pátria amada meu amor e meu Deus abençoou não quero ver sofrer ó pátria mãe gentil as crianças do Brasil chega o político e desce o pau chega a policia e é ladrão chega fevereiro é carnaval fim do sofrimento é ilusão bota a mão no bolso que vai mal sem dinheiro pra comprar um pão pátria amada pátria amada meu amor que meu Deus abençoou não quero ver sofrer ó pátria mãe gentil as crianças do Brasil segue esse ritmozinho compadre vocês tem uma parceria também que fala de infância que fala de criança também vamos aproveitar a semana ainda compadre vamos lá vamos lá não saímos do mundo criança ainda vamos ficar nesse mundo que vocês tem muita coisa que eu sei oh coisa linda grande picolé vamos nós meu compadre sabe o que a gente cantou o Brasil inteiro tá cantando aí fez pro nosso príncipe do pagode mestre Reinaldo lançou lindamente um garoto cheio de talento chamado Ferrugem louca pro grande descalço e sem camisa e aí eu por aí no tempo de moleque só andava assim o sol apre nem a gente acorreu no quintal vovó dizia cuidado menino faz mal mas na realidade eu tive que aprender brilhar algum caminho pra não me envolver naquela realidade que eu ali vivi é tão difícil morar nesse tempo aqui descalço e sem camisa e aí eu por aí no tempo de moleque só andava assim o sol apre nem a gente acorreu no quintal vovó dizia cuidado menino faz mal mas na realidade eu tive que aprender brilhar alguns caminhos pra não me envolver naquela realidade que eu ali vivi é tão difícil morar nesse tempo aqui mas como eu saí do povo nunca deixei de acreditar jamais nas coisas que aprendi no morro lutar pelos meus ideais e amar ao próximo como homem mesmo quem dera esse meu desejo puderá nos trazer a paz muita paz muita paz descalço e sem camisa e aí eu por aí no tempo de moleque só andava assim o sol apre nem a gente acorreu no quintal vovó dizia cuidado menino faz mal mas na realidade eu tive que aprender brilhar algum caminho pra não me envolver naquela realidade que eu ali vivi é tão difícil morar nesse tempo aqui mas como eu saí do povo nunca deixei de acreditar jamais nas coisas que aprendi no morro lutar pelos meus ideais e amar ao próximo como homem mesmo quem dera esse meu desejo puderá nos trazer a paz muita paz muita paz muita paz como eu saí do povo nunca deixei de acreditar jamais nas coisas que aprendi no morro lutar pelos meus ideais e amar ao próximo como homem mesmo quem dera esse meu desejo puderá nos trazer a paz e as estrelas lá do céu eu vou buscar beijos com sabor de neve eu vou te dar e pra nossa união eternizar penso ao pai em oração abençoar 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 na felicidade na felicidade na felicidade abençoar e as estrelas lá do céu e as estrelas lá do céu já peri e as crianças conselhos de amor e os crescidos com ódio e rancor nessa gente que é zona sul quer se esquecer de bambu eles não se enove iguaçu não dá pra ser feliz quando o problema é social a infelicidade gera crise nacional tristeza em porto alegre meu paraná parou procure salvação cadê São Salvador meu belo horizonte já foi lindo de se ver nossa fortaleza conseguiu estremecer o oeste está com sede sem teto sem parede distrito federal é o grande causador vamos rezar com São João mirite quando desce lá em tem perigos e as elusões conselhos de amor esses crescidos com ódio e lãmor nessa gente que é zona sul quer se esquecer de bambu e a ilusão se renove renova 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 iguaçu renova é o item e a ilusão se renove 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 Aí, Ficolé. Natural de Guadalupe. Oba. Alô, favela do Mucu. Já cantei vocês aqui. Bonito. Então, vou cantar um samba que tem tudo a ver com esse programa, tem tudo a ver com a carioquice de cada um de nós. Som maior. Samba! E eu vou aproveitar, vou avisar aqui pra vocês, Ficolé. Quando estiver cantando um samba, eu sentir vontade de cantar. Você para não, porque aqui quem manda é a gente. Opa, aí gostei. Pode ir emendando, vai embora. É tipo o Corinthians, não para, não para, não para. Isso aqui não é igual na casa da gente, não. Aqui quem manda é a gente. Aí tá certo. Já estou em casa, já estou em casa. Pode mandar, compadre. Samba que eu fiz com o André Renato, meu compadre querido. Gosto de levar a vida a cantar, pelos amigos é sempre um prazer, tudo que eu tinha pra realizar, Hoje só tenho que agradecer. Hoje só tenho que agradecer, uma família repleta de amor, e a mulher que eu tenho e sonhei. Só me dá forças pra ser o que sou, um guerreiro do samba, um cara maneiro. Vou na voz da alegria da rapaziada, carioca da gema e bom brasileiro, e a vida que eu levo não troco por nada. Eu vou na paz do Senhor, na luz do meu caminhar, vou na certeza da fé, confiando no instinto do meu coração. Vou na razão de cumprir o destino, traçando na palma da mão. Eu vou onde Deus me levar, essa é a minha missão. Eu vou na certeza da fé, confiando no instinto do meu coração. Vou na razão de cumprir o destino, traçando na palma da mão. Eu vou onde Deus me levar, essa é a minha missão. Gosto de levar a vida a cantar Viro os amigos é sempre um prazer Tudo que eu tinha pra realizar Hoje só tenho que agradecer Uma família repleta de amor E a mulher que eu sempre sonhei, só me dá forças pra ser o que sou Um guerreiro do samba, um cara maneiro Bota a voz da alegria, da rapaceada Carioca da gema e bom brasileiro E a vida que eu levo não troco por nada Eu vou na paz do Senhor, na luz do meu caminhar Vou na certeza da fé, confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino, traçado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar, essa é a minha missão Vou na certeza da fé, confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino, traçado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar, essa é a minha missão Vamos segurar essa onda então, é maior pra nós. Vamos segurar essa onda então, é maior pra nós. Muitos anais, muitos carnavais, foi o canto desses maiorais, o canto de nossos ancestrais. E ainda é, deixei que essa raiz venha a nos ensinar. Um lindo canto que faz embalar, principalmente a alma. E então, caindo na graça do povo, o samba velho é sempre novo. E então, caindo na graça do povo, o samba velho é sempre novo. A velha é a guarda que guarda na sabadeira. Quando o presente nas rodas de samba, é lenha na fogueira. Que queima, ser cessado só um instante. É tão marcante, é brasileira. E a mocidade é quem sabe o valor da mesma. A velha é a guarda que guarda na sabadeira. A velha é a guarda que guarda na sabadeira. Que queima, ser cessado só um instante. É tão marcante, é brasileira. E a mocidade é quem sabe o valor da mesma. Saindo orgulho é a verdade de bamba. E ser velha ela almeja. Almeja ser mais um na galeria dos imortais. Por enquanto escuta o samba do velho rapaz. Almeja ser mais um na galeria dos imortais. Por enquanto escuta o samba de velho rapaz. Foi você quem mandou avisar que vai ter caranguejo. A família vai toda chegar num enorme cortejo. Sabe como é o povo daí? Nunca soube o que é de mentir. Nem precisa a gente convidar. Que lá vem todo mundo pra cá. Foi você quem mandou avisar que vai ter caranguejo. A família vai toda chegar num enorme cortejo. Sabe como é o povo daí? Nunca soube o que é de mentir. Nem precisa a gente convidar. Que já vem todo mundo pra cá. Vai vir o bisneto de um primo que mora na vila da tua irmã. E mais um parente distante que nunca vi antes. Mas diz que é meu fã. E pra não falar pros vizinhos que eu sou misquinho. Já mandei buscar um monte de gola gelada. Pra rapaziada deitar e rolar. É. Vai vir o bisneto de um primo que é pai de santo lá em São Gonçalo. Que é um tremendo sanhaço. Vete e perde o passo e cai do cavalo. Todo herói. Quem era valente agora é crente pra dar pregação. Mas quando o pagode esquerdo é o primeiro que bate na palma da mão. Vai ter festa. Noite e dia. Noite e dia. E o pagode se arrepiar. Mas na hora da vaquinha. Noite e dia. Noite e dia. O bisneto de um primo que mora na vila da tua irmã. E mais um parente distante que nunca vi antes. Mas diz que é teu fã. E pra não falar pros vizinhos que eu sou misquinho. Já mandei buscar um monte de selva gelada. Pra rapaziada deitar e rolar. É. Vai vir o bisneto de um primo que é pai de santo lá em São Gonçalo. Nós é um tremendo sanhaço. Bebe e perde o passo e cai do cavalo. E o tio que era valente agora é crente que é da pregação. Mas quando o pagode esquerdo é o primeiro que bate na palma. Na palma da mão. Vai. Vai ter festa. Noite e dia. No pagode se arrepiar. Mais na hora. Mais na hora. Tavaquinha. 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 Essa é pra sacudir, sacode Meu nome é Cavaquinho, vou começar Mas o som do pandeiro não pode faltar Não pode, pra fazer um pagode pé no chão E dê o tema pro refrão Sacudindo, sacode Meu nome é Cavaquinho, vou começar Mas o som do pandeiro não pode faltar Não pode, pra fazer um pagode pé no chão E dê o tema pro refrão E se falar de alegria, vai ser mais bonito o meu som Sem falar de amor, eu canto um samba bom Samba de roda na roda de samba, eu vou levantar teu astral Mando no samba, não me leve a mal Os bares que estão no menino, eu faço o carnaval Os bares que estão no menino, eu faço o carnaval Lalaia, 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 já é o morada Já é o morada Mando amanhã, eu já sinto saudade do nosso tantãs Marcando no peito, assim não tem jeito Vou voltar pro pagode amanhã, já é o morada Eu já sinto saudade do nosso tantãs Marcando no peito, assim não tem jeito Vou voltar pro pagode amanhã Vou voltar pro pagode, porque o pagode não pode parar Samba de amigo tá na área, mas na área não vai derrubar Me passa o cavaco, eu faço o pagode em cima Como eu ver todos vocês No samba animado, eu vou 30 vezes Salve, já é o morada Já é o morada Mando amanhã, eu já sinto saudade do nosso tantãs Marcando no peito, assim não tem jeito Vou voltar pro pagode amanhã Quero pandeiro, cavaco, tantã Vou voltar pro pagode amanhã E o nosso picote e a do cavaco Vou voltar pro pagode amanhã Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Oi, na palma da mão que eu quero ver Quero ver, quero ver Vamos lá, né? Pela palma da mão que eu quero ver Quero ver, quero ver Na palma da mão que eu quero ver Quero ver, quero ver Oi, eu quero ver Quem tem borrow na agulha pra trocar Verso pra improvisar Samba no pé Ideia pra dar quando o bicho pegar Chegou a vez do meu samba E pra candidatura a pambam O pagode em primeiro lugar É na palma da mão que eu quero ver Quero ver, quero ver Palma da mão que eu quero ver Quero ver, quero ver Aí na palma da mão que eu quero ver Quero ver, quero ver Paulo empirical na palma da mão que eu quero ver Quero ver, quero ver Quando você vem aqui na palma da mão Quero ver, quero ver Luiz Felipe no violão Quero ver, quero ver 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 Esse é o Sabami Picolé e Carica, Picolé e Carica, vai Pega no pandeiro de bamba Pega no gazar Apaga na cintura da nega Deixa ela sambar Quando pôr o pome no samba Banda pra quebrar E a rapaziada abre a roda Pra você cantar Pega no pandeiro de bamba Pega no gazar Pega na cintura da nega Deixa ela sambar Quando pôr o pome no samba Banda pra quebrar E a rapaziada abre a roda Pra você dançar Oi Vem ver Vento levantando saia Vem ver Quem quiser pode chegar Vem ver Vento levantando saia Vem ver Todo mundo vai gostar Vem ver, vem ver Vem ver Vento levantando saia Vem ver Vem ver Vento levantando saia Vem ver Vento levantando saia Todo mundo vai gostar Segura aí Não tem caô Isso é samba de borda É Rio, São Paulo, Bahia de São Salvador Pra onde for Samba tá sempre na moda É o canto da massa, da raça É paz e amor Não tem Não tem caô Isso é samba de borda É Rio, São Paulo, Bahia de São Salvador Pra onde for Samba tá sempre na moda É o canto da massa, da raça É paz e amor Pega no bandeiro de pamba Pega no gansar Larga da cintura da negra Deixa ela sambar Oi Pega no bandeiro de pamba Pega no gansar Larga da cintura da negra Deixa ela sambar Apresentação Zeca Marques Tá tão samba que eu fiz com a Lindo Cruz Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você Enjoei de esperar E cansei Em querer encontrar Um amor pra assumir seu lugar Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você Enjoei de esperar E cansei De querer encontrar Um amor pra assumir seu lugar É muito pouco Vem alegrar o meu mundo Que anda vazio Vazio Me fico louco Só por amor no teu corpo Que eu me arrepio Me arrepio, me arrepio O pior É que você não sabe Que eu sempre te amei Pra falar a verdade Eu também nem sei Quantas vezes sonhei Juntar teu corpo Meu corpo Num corpo Só Se tiver acompanhado Esquece, vem Se tiver hora marcada Esquece, vem Vamos ver a madrugada E o sol O que vem E uma noite não é nada Meu bem, vem Vem Se tiver acompanhado Esquece, vem Se tiver hora marcada Esquece, vem Vamos ver a madrugada E o sol O que vem E uma noite não é nada Meu bem Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você Enjoei Enjoei de esperar E cansei De querer encontrar Um amor pra assumir Seu lugar Samba Vem Vem Alegrar o meu mundo Que anda vazio Vazio E fico louco Só por a mão no teu corpo Que eu me arrepio Me arrepio Me arrepio E o pior É que você não sabe Eu sempre te amei Pra falar a verdade Eu também nem sei Quantas vezes sonhei Juntar teu corpo Meu corpo No corpo Só Vem Se tiver acompanhado Esquece, vem Se tiver hora marcada Esquece, vem Vamos ver a madrugada E o sol Que vem E uma noite não é nada Meu bem, vem Vem Se tiver acompanhado Esquece, vem Se tiver hora marcada Esquece, vem Vem Vamos ver a madrugada E o sol Que vem E uma noite não é nada Meu bem Que uma noite não é nada Meu bem Que uma noite não é nada Meu bem Ei, moleque Salve, Jackson do pandeiro Música F-I-O-U-E-C-O-N Me gritava F-I-O-U-E-C-O-N Gilberto Gil agora O rei da brincadeira O rei da confusão Trabalhava na feira Outro na construção Rei da brincadeira O rei da confusão Trabalhava na feira Outro na construção Fala João, fala João, fala João, fala João Fala João, fala João, fala João Fala João, fala João, fala João Jô do bandeiro Zum, 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 zum Cafoeira mata um Pega a viola, pega a viola que é que vê cantar Tem um batuque por eu cantar o lar Pega a viola, pega a viola que é que vê cantar Tem um batuque por eu cantar o lar Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir mais palmas Mais palmas, mais palmas Sem parar É roda de samba e fica poeira Outra vez pra firmar Eu quero ouvir mais palmas Mais palmas, mais palmas Sem parar É roda de samba e fica poeira No meio da lua da alma, com bobeira Eu entro na roda, não levo rasteira Lá no terreiro, levanto poeira É roda de samba e fica poeira Menina paulista que desce a ladeira Samba da carioca não é brincadeira Pega negu e caiu na zoeira É roda de samba e fica poeira Pega a viola Pega a viola que eu quero te ver sambar Tem um batuque por eu cantar o lar Pega a viola que eu quero te ver cantar Pega a viola que eu quero te ouvir Tem um batuque por eu cantar o lar Quero ouvir, quero ouvir mais palmas Mais palmas, mais palmas Sem parar É roda de samba e fica poeira Outra vez pra cima É roda de samba e fica poeira Vamos aí, vamos lá Roda de samba e fica poeira É roda de samba e fica poeira Aí, vamos aí, vamos lá Roda de samba e fica poeira Pega a viola Roda de samba e fica poeira Paranáue, Paranáue, Paranáue 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 Amor do Salgueiro 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 O que aconteceu com aquele velho amor Será que se perdeu ou se modificou Mas pelo amor de Deus me diz o que restou Na nossa união Será que acabou o amor que fez nosso sol despertar Que a gente não quer mais falar Do brilho que enche o luar A gente precisa voltar Pro nosso sonho continuar O amor que fez nosso sol despertar Que a gente não quer mais falar Do brilho que enche o luar A gente precisa voltar Pro nosso sonho continuar Essa saudade de você Não é legal Me faz sofrer E tudo pode acontecer Não vou deixar de te querer O amor que fez nosso sol despertar Que a gente não quer mais falar Do brilho que enche o luar O amor que fez nosso sol despertar Que a gente não quer mais falar Do brilho que enche o luar A gente precisa voltar Do brilho que enche o luar A gente precisa voltar O amor que enche o luar A gente precisa voltar O amor que enche o luar agrântico A gente precisa voltar Conforta o coração Porque o mundo precisa de ti Pra viver com prazer e amor Muita gente que vive uma vida De fome, de sede, de dor Oh pai, oh pai Porque o mundo precisa de ti Porque o mundo precisa de ti Pra viver com prazer e amor Moramos o nosso perdão O nosso perdão Pelo amor do nosso Senhor Oh pai, oh pai Oh pai, filho de Deus Olhai por nós também Que convive com o mal Mas só pratico bem Eu sei que nada sou Mas peço em oração Perdoa o filho teu Conforta o coração Porque o mundo precisa de ti Pra viver com prazer e amor Oh pai, oh pai, oh pai E cloramos o nosso perdão Oh pai, oh pai, oh pai Que vive uma vida De fome, de sede, de dor Oh pai, oh pai Oh pai, oh pai Oh pai, oh pai Oh pai, oh pai Oh pai, oh pai, oh ma